Olha, pessoal, infelizmente, a Maringá Encantada não agradou a todos. O vereador Homero Marquesi, por exemplo, ele que foi eleito deputado estadual, ele se despede do mandato com uma nova denúncia contra a administração municipal. O parlamentar pediu ao Ministério Público a abertura de um inquérito civil público para investigar a listação e os gastos da Prefeitura com o projeto Maringá Encantada. O investimento da Prefeitura de Maringá na decoração de Natal é de aproximadamente 5 milhões e 400 mil reais. Os enfeites foram instalados principalmente nas praças da Catedral, da Prefeitura, nos parques, ruas e avenidas da cidade. Mas a licitação e o gasto público com o projeto Maringá Encantada estão sendo questionados pelo vereador Homero Marquesi, que toma posse como deputado estadual no mês que vem, tanto que ele apresentou ao Ministério Público um pedido de abertura de um inquérito civil público. O parlamentar alega que há indícios de conluio entre os participantes do processo licitatório. Ele contesta ainda a modalidade escolhida pela administração municipal, permitindo o possível sobrepreço dos itens. O formato legal seria por pregão presencial e não por meio de concorrência. Esse é um dos pontos. Muitas empresas abrindo mão das suas ofertas em benefício de outras. Além disso, em vários lotes houve apenas uma empresa concorrendo. E por isso a economia foi mínima nesse tipo de licitação. Em alguns lotes não houve economia nenhuma. A administração fixou o preço máximo e a empresa que ganhou ofertou aquele mesmo preço. Posso dar como exemplo aquela árvore de Natal de metal, que acabou pegando fogo. Ela foi orçada em 190 mil reais, que para mim é um preço abusivo, absurdo. E uma única empresa disputou aquele lote e ganhou o lote com 190 mil reais. Homero Marquesi levantou o preço da estrutura metálica do enfeite em formato de presente natalino gigante em uma empresa particular, a partir da descrição do edital público. A prefeitura gastou 40 mil reais com cada um deles. No ano passado, o vereador já havia denunciado possíveis irregularidades nos gastos com a decoração de Natal de 2017. O MP ouviu representantes da prefeitura, mas só agora que vai ouvir a comissão de licitação do Natal de 2017. Nesse ano, infelizmente, essa prática de possível conluio entre as empresas pode ter se repetido não só nessa licitação de 2018, do Natal, mas em todas as outras licitações. A gente precisa acabar com isso aqui em Maringá. O Ministério Público ainda não designou um promotor para analisar o caso, que pode abrir investigação e depois oferecer denúncia à justiça, ou simplesmente arquivar o pedido. Já a prefeitura de Maringá, através da assessoria de comunicação, informou que só vai dar entrevistas depois que for notificada pela promotoria. Bom, enfim, como eu disse, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Existem também as discordâncias políticas, como a gente está mostrando aí para vocês. O fato é que, realmente, o investimento valeu. O que movimentou na economia maringaense foi realmente algo inédito e até recorde. Muitas pessoas de fora vieram aqui, gastaram, consumiram aqui em Maringá e ficaram satisfeitas com o que viram, com a beleza da Maringá Encantada. Agora, por trás de toda essa beleza, realmente tem os custos, os investimentos que foram feitos. Será que esse valor de cada item realmente era o mais barato disponível para aquele tipo de produto? Esse é o questionamento. O que eu acho é que a prefeitura deve avaliar tanto o sucesso, como também o que a oposição está falando, que pode, eventualmente, ser um fracasso. E, diante desse fracasso identificado e confirmado, aprender, montar um plano melhor para o final do ano que vem, se for possível, esse ano, né, se for possível fazer o que foi feito, ou até mais com um custo menor, é óbvio que o lucro do que é movimentado na economia será maior para o município, serve para todo mundo aprender. Que foi bonita e que realmente trouxe lucro para os cofres públicos, isso é indiscutível. A questão da legalidade pode ser investigada pelo Ministério Público. E fica a dica, para quem ainda não foi conferir, tá? Tem até domingo para você curtir a Maringá Encantada, Roda Gigante, tudo as luzinhas, está tudo funcionando aí até domingo, tá bom?